Acho que, ultimamente, você tem trazido muitas coisas novas e qualquer uma dessas técnicas que poderiam ajudar as pessoas. Seria bom lançar alguma luz sobre isso. Nós oferecemos isto a você passo a passo porque a pandemia está em curso. A primeira preocupação é como fortalecer o sistema imunológico. Atualmente, estudos feitos na Harvard Medical School mostram como esse processo simples chamado Simha Kriya fortalece o seu sistema imunológico e também melhora a sua capacidade pulmonar e definitivamente altera a maneira como a distribuição de oxigênio acontece no sistema. Manter seus níveis de oxigênio e preservar seu sistema imunológico é a coisa mais importante que você precisa fazer neste momento. Para isso, você deve começar com Simha Kriya e tem um outro processo chamado Yoga Namaskar que é muito, muito vital para ativar seu sistema neurológico a um certo nível de exuberância. Exuberância neurológica, o que significa é... Veja, a experiência humana é muito mais rica em comparação com a experiência de outras criaturas neste planeta, essencialmente porque o nosso sistema neurológico é bem mais evoluído. Então, as pessoas estão tentando ativar seu sistema neurológico, seja bebendo um café ou, você sabe, ou cheirando cocaína ou algo mais, porque elas entendem que ao revigorar o sistema neurológico, uma experiência exuberante acontece. Aqui nós vamos lhe ensinar algo. Se você fizer isso por algumas semanas, você verá que o seu sistema neurológico ficará ativo naturalmente e toda a sua experiência de vida será tão exuberante. Neste momento, para este evento em particular, nós estamos focando em quatro práticas simples. Uma prática essencialmente destinada a fortalecer o sistema imunológico, o outro processo destinado a criar exuberância no sistema neurológico, outra prática para aumentar os níveis de oxigênio no fluxo sanguíneo que está acontecendo no sistema, e uma outra prática para lhe trazer reconimidade para a mente. Quando eu digo equanimidade para a mente, você precisa entender que, essencialmente, as pessoas estão usando uma dimensão de sua inteligência que é chamada de intelecto. Veja, neste momento, quantas funções complexas estão acontecendo em seu nível celular? Quanta atividade química está acontecendo? Quanta atividade neurológica está acontecendo? Você está fazendo isso tudo conscientemente com o seu pensamento? Não, o seu intelecto não pode fazer isso. Existe uma outra dimensão da inteligência que está percorrendo o sistema e realizando tudo o que precisa acontecer. Somente pequenas coisas você tem que administrar, o restante está acontecendo naturalmente para você. Se você acessar esta dimensão da inteligência, a vida se tornará uma brincadeira e não uma dificuldade. Para que isso aconteça, existem dois problemas. Um problema fundamental é a sua identificação com o corpo. O outro problema fundamental é que você cria o seu próprio mundo em sua mente. Isto essencialmente significa que este corpo e esta mente lhe foram dados para que você pudesse viver neste mundo da melhor maneira possível, mas, infelizmente, você não vive neste mundo. Você cria o seu próprio mundo completamente novo. E este mundo vai mal significa que você deve entender, é só como um sonho. O que está acontecendo em sua cabeça é seu sonho. Se você não consegue administrar bem o seu sonho, que diabos você vai fazer com a vida? A vida tem ingredientes demais. Seu sonho tem apenas você. Você pode fazer isso acontecer da maneira que você quiser. Seu pensamento, sua emoção devem acontecer da sua maneira. Para isso, nós teremos um cria simples chamado Isha Cria. Eu quero que todos vocês invistam pelo menos 40, de 40 a 60 minutos por dia, para o seu bem-estar, para o bem-estar fisiológico e psicológico de quem você é. Porque sem isso, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, os seus ganhos, todas essas coisas não significarão nada, nada mesmo. Portanto, nós lhe daremos as ferramentas necessárias. No entanto, o problema com as ferramentas, você sabe, é que elas funcionam apenas para aqueles que as utilizam. Esse é o único problema. O como? O como? O que? O que? Amém.